Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 estar ramificado nessas casas, nos seus vários grupos de atividades. Exatamente, Helena. Eu entrei no escritório em 1997, como estagiário, estava no quarto ano, com uma característica um pouco incomum, que coincidentemente a sede do escritório, naquela ocasião era na Lameira Casa Branca, era exatamente em frente à casa dos meus pais. Enfim, segui aí um plano de carreira com oportunidades que foram aparecendo, que me foram dadas dentro da expansão do escritório. A nossa intenção é criar realmente um vínculo com as empresas chinesas, que entendem seus problemas, que falem sua língua. Eu acho que isso realmente nós podemos ser também um apoio muito grande para as empresas chinesas. Futuramente, a nossa intenção é criar também vários outros setores, vários outros desks, que atendem também empresas de diversos países. Projetos sociais que já existem, é sempre com um norte que o Dr. Marcelo, como sócio fundador, teve de poder entregar à sociedade algo mais do que simplesmente participar dela. E principalmente pensando em Brasil, em tantas diferenças, uma ideia de poder entregar para os nossos filhos algo melhor do que os nossos pais nos deixaram. Obrigado. 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 Obrigado.